O Ministério Público Federal denunciou a Justiça Federal, Ione Matos e André Luiz Neumann, mãe e filho, por submeterem a condições análogas à escravidão, a trabalhadora doméstica Maria de Moura. O MPF também sugeriu que a vítima fosse indenizada pela família no valor de 150 mil reais por danos morais. O caso aconteceu no Rio de Janeiro. Segundo a denúncia, por mais de sete décadas, Maria de Moura cumpriu jornadas exaustivas e não remuneradas, em condições degradantes, sem liberdade para se locomover e teve restringida a capacidade de escolha.